E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Edital publicado, Prefeitura de Viamão, Rio Grande do Sul. Pra quem não me conhece, meu nome é Diego Soares, eu falo aqui do canal Concurseiro Nato. O nosso Instagram, se tu não segue ainda, tu tá perdendo tempo, é arroba cnconcursos. Colocamos muito material por lá, dica bacana e atualização sobre esse concurso aqui, tá? Hoje nós vamos fazer uma análise do edital especificadamente do cargo de agente de trânsito. A gente já fez essa análise pro cargo de guarda municipal, se tu não viu ainda. Vou deixar no fim desse vídeo aqui como opção pra vocês. Galera, se tu não é inscrito, te inscreve, cara, não perde tempo. A gente vai colocar muita dica boa, muito vídeo aqui de questões sobre esse concurso. E se tu não for um inscrito e não tiver que ter o sininho ativado aí, tu não vai estar recebendo esses vídeos, tá? Pra intensificar os teus estudos. Então, te inscreve, não custa nada e nos ajuda muito. Galera, quadro de cargos da empresa pública de trânsito de via mão, IPTV, tá? Esse edital aqui veio, né, trazendo o quê? Ensino médio, tá? Ensino médio completo e CNH-AB como um dos requisitos. Seis vagas mais cadastro de reserva, 40 horas semanais e um salário de R$2.691. Isso é o que veio no edital, pessoal. Tá? Lembrando que a gente vai fazer uma análise do edital. Quero pedir desculpa pra você se o áudio estiver meio ruim, que eu tô em casa. O edital saiu de última mão aqui e a gente só não pode deixar você sem a informação. Então, assim, ó, se tem algum outro benefício em lei que não veio no edital, tá? A gente não sabe, tá? O que eu vou fazer pra vocês aqui é uma análise do edital. Dos benefícios que vieram no edital, veio vale alimentação, auxílio transporte, regime de previdência complementar. Tá? E ali trouxe as outras leis. Mas eu quero que vocês se atentem a um detalhe, tá? Esse aqui. Não se aplica o item 121 aos cargos descritos no quadro de cargo da Empresa Pública de Trânsito de Viamão, IPTV. No que tange ao plano de saúde. Pessoal, os quadros que não são da IPTV, eles têm o plano de saúde IP. Tá? Tem direito a esse plano de saúde. Já aqui os quadros da EPTV, não se aplica o plano de saúde IP, tá? Essa é a diferencinha ali que tava no, que tá no edital de vocês, certo? Aqui das cotas, então, como eu já havia dito no outro, na outra análise, veio, então, 10% pra pessoas com deficiência. E veio aqui, então, 20% das vagas pra pessoas negras, pardas ou índios, certo? As inscrições, pessoal. Aqui essa análise é rápida. Só pra trazer informação mais importante aqui de primeira mão, é R$ 65,00 a inscrição pra nível médio completo, que é o cargo de vocês. E se atentem aqui, ó. A inscrição começa no dia 8 de fevereiro e vai até o dia 3 de março, tá? Período de isenção de taxa, do dia 8 de fevereiro ao dia 11 de fevereiro, beleza? Da prova de vocês, a prova vai ser no dia 24 de abril. Tem tempo pra se preparar. O edital tá bom, tá amplo, mas tá legal de estudar, beleza? Então, se atentem. Vai ser distribuída a prova aí em 60 questões, beleza? 20 de português, 5 de raciocínio lógico e matemática, 5 de informática, 10 de conhecimentos gerais, 10 de legislação e 10 de conhecimentos específicos. Lembrando, tem que acertar o mínimo de 50% da prova e no mínimo 5 de conhecimentos específicos. Galera, vou deixar pra vocês aqui, quem não viu ainda, a análise do edital de guarda municipal. Cara, tu não é inscrito, não perde tempo. Baixa ali, deixa um like se tu gostou, te inscreve no canal pra tá recebendo os outros vídeos que eu vou colocar aqui de aulas, de resolução de questões pra esse teu concurso aí. E vamos pra cima. Valeu!